A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte que a fez cair Já passou a chuva e o sol já vai sorrindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte que a fez cair Já passou a chuva e o sol já vai sorrindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente É Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte que a fez cair A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte que a fez cair Já passou a chuva e o sol já vai sorrindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte que a fez cair Já passou a chuva e o sol já vai sorrindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Se tu estás contente Bate as palmas Se tu estás contente Bate as palmas Se tu estás contente Queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente Bate as palmas Se tu estás contente Bate o pé Se tu estás contente Bate o pé Se tu estás contente Queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente Bate o pé Se tu estás contente Há gargalhadas Se tu estás contente Há gargalhadas Se tu estás contente Queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente há gargalhadas Se tu estás contente grita viva, viva Se tu estás contente grita viva, viva Se tu estás contente queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente grita viva, viva Se tu estás contente bates palmas Se tu estás contente bates palmas Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, bate as palmas Se tu estás contente, bate o pé Se tu estás contente, bate o pé Se tu estás contente, queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente, bate o pé Se tu estás contente, agargalhadas Se tu estás contente, agargalhadas Se tu estás contente queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente agargalhadas Se tu estás contente grita viva Se tu estás contente grita viva Se tu estás contente queres mostrar a toda a gente Se tu estás contente grita viva Fui morar numa casinha Enfestada de mosquito Cheio de mal, malagatixas Olhou para mim, olhou para mim e fez-me assim Fui morar numa casinha Enfeitada de florzinha Cheio de mal, malagatixas Olhou para mim, olhou para mim e fez-me assim Fui morar numa casinha Enfestada de morceguinho Cheio de mal, malagatixas A bruxinha olhou para mim, olhou para mim e fez-me assim Fui morar numa casinha Enfestada de mosquito Cheio de mal, malagatixas Olhou para mim, olhou para mim e fez-me assim Fui morar numa casinha Olhou para mim, olhou para mim e fez-me assim O elefante queria voar A mosca disse, tu vais cair O elefante nem moço, voou Voou, voou, voou e caiu O elefante queria voar A mosca disse, tu vais cair O elefante nem moço Voou, voou, voou e caiu O elefante queria voar A mosca disse, tu vais cair O elefante nem moço voou Voou, voou e caiu O elefante nem moço O elefante nem moço voou Voou, voou, voou e caiu O turista, o turista, olha a strada, olha a strada Tá cheia de buracos, cheia de buracos Ha, 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 ha Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vais bater, já bateu Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco E está tudo errado, e está tudo errado Ha, 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 ha O turista, o turista, olha a strada, olha a strada Tá cheia de buracos, cheia de buracos Ha, 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 ha O turista, o turista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vais bater, já bateu Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco E está tudo errado, e está tudo errado Ha, 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 ha Pintinho, pintinho, correu, fugiu Pisou na lama, escorregou, caiu Pintinho, pintinho, correu, fugiu Pisou na lama, escorregou, caiu Dona galinha Dona galinha, toda assustada Pegou no pintinho e deu depalmadas Dona galinha, toda assustada Pegou no pintinho e deu depalmadas Pintinho, 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 correu, fugiu Pintinho, pintinho, correu, fugiu Pintinho, pintinho, correu, fugiu Pisou na lama, escorregou, caiu Dona galinha, toda assustada Pegou no pintinho e deu de palmadas Tô na galinha toda assustada Pegou no pintinho e deu de palmadas Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu-me para o pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu para a minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar limão E a formiguinha subiu para a minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar o pão E a formiguinha subiu para o meu calção Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar a minha coxa E a formiguinha subiu para a minha coxa E a formiguinha subiu para o meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu para a minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu para a minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar limão E a formiguinha subiu para a minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar o pão E a formiguinha subiu para o meu calção Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar a minha coxa E a formiguinha subiu para o meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir O barulho da chavinha que acabámos de ouvir É o papá que vai entrando Abra a porta devagar Chegou papá Ele acaba de chegar Chegou papá Um beijinho vai me dar A mamãe do seu jeitinho A casa toda arrumou Para receber o papá Que acaba de chegar Chegou papá Ele acaba de chegar Chegou papá Um beijinho vai me dar A mamãe do seu jeitinho A casa toda arrumou Para receber o papá Que acaba de chegar Chegou papá Ele acaba de chegar Chegou papá Um beijinho vai me dar Um beijinho vai me dar Um beijinho vai me dar O barulho da chavinha que acabámos de ouvir É o papá que vai entrando Abra a porta devagar Chegou papá Ele acaba de chegar Chegou papá Um beijinho vai me dar A mamãe com seu jeitinho a casa toda arrumou Para receber o papá que acaba de chegar Chegou papá, ele acaba de chegar Chegou papá, um beijinho vai noidar A mamãe com seu jeitinho a casa toda arrumou Para receber o papá que acaba de chegar Chegou papá, ele acaba de chegar Chegou papai, um beijinho vai me dar Meu vizinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com os seus pezinhos ele raspa o chão Meu vizinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com os seus pezinhos ele raspa o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu vizinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com os seus pezinhos ele raspa o chão Meu vizinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com os seus pezinhos ele raspa o chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião O coqueiro é muito alto E começa a banar E começa a banar E os coquinhos uns nos outros Vão batendo sem parar Oh macaquinho, bate, bate o teu coquinho Oh macaquinho, bate, bate o teu coquinho Oh macaquinho, bate, bate o teu coquinho O coqueiro é muito alto E começa a banar E os coquinhos uns nos outros Vão batendo sem parar Oh macaquinho, bate, bate o teu coquinho O coqueiro é muito alto E começa a banar E os coquinhos uns nos outros Vão batendo sem parar Oh macaquinho, bate, bate o teu coquinho Oh macaquinho, bate, bate o teu coquinho Oh macaquinho, bate, bate o teu coquinho O coqueiro é muito alto E começa a banar E os coquinhos uns nos outros Vão batendo sem parar Oh macaquinho, bate, bate o teu coquinho Oh macaquinho, bate, bate o teu coquinho Oh macaquinho, bate, bate o teu coquinho Sai a água da torneira Faz espuma com sabão Para comer a comidinha Vou lavar as minhas mãos Levar as mãos Vou lavar as mãos Vou lavar as minhas mãos Sai a água da torneira Faz espuma com sabão Para comer a comidinha Vou lavar as minhas mãos Vou lavar as minhas mãos Vou lavar as minhas mãos Sai a água da torneira Faz espuma com sabão Para comer a comidinha Vou lavar as minhas mãos Levar as mãos Vou lavar as minhas mãos Sai a água da torneira Faz espuma com sabão Para comer a comidinha Vou lavar as minhas mãos Levar as mãos Levar as mãos Levar as mãos Vou lavar as minhas mãos Faz três noites que eu não durmo Lá lá, pois perdi o meu galinho Lá lá, coitadinho Lá lá, pobrezinho Lá lá, eu perdi lá no jardim Ele é branco e amarelo Lá lá, tem a crista De velhinho, Lá lá Vá de azão, se vá lá Abro o brinco, Lá lá Ele faz esquiri, kiki Vá de azão, se vá lá Abro o brinco, Lá lá Ele faz esquiri, kiki As três noites que eu não durmo Lá lá, pois perdi o meu galinho Lá lá, coitadinho Lá lá Pobrezinho Lá lá, eu perdi lá no jardim Coitadinho Lá lá, pobrezinho Lá lá Eu perdi lá no jardim Vá de azão, se vá lá Abro o brinco, Lá lá Ele faz esquiri, kiki Vá de azão, se vá lá Abro o brinco, Lá lá Ele faz esquiri, kiki O sapo, o sapo Na beira da lagoa Não tem, não tem Rabinho na orelha O sapo, o sapo Na beira da lagoa Não tem, não tem Rabinho na orelha O sapo, o sapo O sapo, o sapo Na beira da lagoa Não tem, não tem Rabinho na orelha O sapo, o sapo 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 O sapo na beira da lagoa Não tem, não tem Rapinho na orelha Uacuacua, uacuacua Uacuacuacuacua E se tu quiseres brincar Vem comigo, vem dançar O sapo, o sapo na beira da lagoa Não tem, não tem Rapinho na orelha O saco, o saco na beira da lagoa Não tem, não tem rapinho na avela Uapaquá, uapaquá, uapaquá Onde está o pulgar? Estou aqui, estou aqui E o outro onde está? Estou aqui também Olá, como está? Deus, estou muito bem Eu já vou embora, eu já vou também Onde está o indicador? Estou aqui, estou aqui E o outro onde está? Estou aqui também Olá, como está? Deus, estou muito bem Eu já vou embora, eu já vou também Onde está o dedo médio? Estou aqui, estou aqui E o outro onde está? Estou aqui também Olá, como está? Eu estou muito bem Eu já vou embora, eu já vou também Onde está o anelar? Estou aqui, estou aqui E o outro onde está? Estou aqui também Olá, como está? Eu estou muito bem Eu já vou embora, eu já vou também Onde está o Mindinho? Estou aqui, estou aqui E o outro onde está? Estou aqui também Olá, como está? Estou muito bem Eu já vou embora, eu já vou também Onde está a mão direita? Estou aqui, estou aqui E a mão esquerda? Estou aqui também Olá, como está? Estou muito bem Eu já vou embora, eu já vou também Onde está o pulgar? Estou aqui, estou aqui E o outro onde está? Estou aqui também Olá, como está? Estou muito bem Eu já vou embora, eu já vou também Onde está o indicador? Estou aqui, estou aqui E o outro onde está? Estou aqui também Olá, como está? Estou muito bem Eu já vou embora, eu já vou também Onde está o dedo médio? Estou aqui, estou aqui E o outro onde está? Estou aqui também Olá, como está? Estou muito bem Eu já vou embora, eu já vou embora, eu já vou também Onde está a mão direita? Estou aqui, estou aqui E o outro onde está? Estou aqui também Olá, como está? Estou aqui também Olá, como está? Estou muito bem Eu já vou embora, eu já vou também Onde está a mão direita? Estou aqui, estou aqui E a mão esquerda? Estou aqui também Olá, como está? Estou aqui também Eu já vou embora, eu já vou embora Eu já vou embora, eu já vou também Vai a vinte e a hora, que emoção Olha ao posto, olha ao burro Fã-fã A avó com a saia de balão Não no coração, medo na expressão Vai a vinte e a hora, que emoção Olha ao posto, olha ao burro Fã-fã A avó com a saia de balão Não no coração, medo na expressão Vai a vinte e a hora, que emoção Olha ao posto, olha ao burro Fã-fã Palminhas, palminhas, nós vamos bater Depois as mãozinhas para trás vamos esconder De um lado, do outro, nós vamos bater Depois as mãozinhas para trás vamos esconder Palminhas, palminhas, nós vamos bater Depois as mãozinhas para trás vamos esconder Bem forte e bem fraco, nós vamos bater Depois as mãozinhas para trás vamos esconder Palminhas, 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 nós vamos bater Depois as mãozinhas para trás vamos esconder Depois as mãozinhas para trás vamos esconder Palminhas, palminhas, nós vamos bater Depois as mãozinhas para trás vamos esconder De um lado, 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 do outro, nós vamos bater Depois as mãozinhas para trás vamos esconder Palminhas, 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 palminhas Depois as mãozinhas para trás vamos esconder Para baixo, para cima, nós vamos bater Depois as mãozinhas, para trás vamos esconder Palminhas, palminhas, nós vamos bater Depois as mãozinhas, para trás vamos esconder Para frente, para trás, nós vamos bater Depois as mãozinhas, para trás vamos esconder Palminhas, palminhas, nós vamos bater De um lado, do outro, bem forte, bem fraco Para baixo, para cima, para frente, para trás Nós vamos bater Na hora da saída fui para casa sem demora Mas está à minha espera, tenho que me ir embora Oh minha escolinha, meu segundo lar Para todos adeusinho, amanhã eu vou voltar Na hora da saída fui para casa sem demora Mas está à minha espera, tenho que me ir embora Oh minha escolinha, meu segundo lar Para todos adeusinho, amanhã eu vou voltar Na hora da saída fui para casa sem demora Mas está à minha espera, tenho que me ir embora Oh minha escolinha, meu segundo lar Para todos adeusinho, amanhã eu vou voltar